Chegando daquele jeito, mais uma vez a mim É nóis de novo na cena, os reis da curtição Se é festinha top, com as melhores baladas Vem com o Samu, caiu nele e se sinta em casa Sempre ostentando, com elegância No caminho eu te explico A noite é uma criança, num tour pela São Paulo Na contenção das máscaras, as bandidas atraentes As patricinhas sem a dor, gostam de uns caras assim Do tipo Benatrix, daqueles bem sucedidos Lógico, bem vestido, e ela só quer love Não quer saber de história, então não tá aí pra nada A balada é seu sobrenome, tem a santinha As taradas, as sobras, as loucas Pensando bem, pode vir toda Nós, mas elas melhores da noite O nós só quer bombar no baile Pode ter certeza, mó loucura, o clima esquenta é sedução E energético pra ficar mil votos Junte-se a nós e fique à vontade Diga o brinde e comemora, que é os beijos e as rainhas da turdizão No baile, no verde é fire e os monstro Tão chapando e pouco Os Robin Hood roubando a cena de novo É bigode grosso, pro garçom deixa o troco As gata vê o bonde, se abanda e pede socorro É os maloqueiro conduzindo as alequina O drink subiu pra mente e elas já tão no clima Nós tudo crazy, no smoke chaveando Um salve é o clube das mulheres, hashtag tá bomba Nós, mas elas melhores da noite O nós só quer bombar no baile Pode ter certeza, mó loucura, o clima esquenta é sedução We sangue energético pra ficar mil votos Junte-se a nós e fique à vontade O brinde e comemora, que é os beijos e as rainhas da turdizão Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado